VPFY! Esse exercício eu acredito que você já tá acostumado, mas é a primeira vez que você vai fazer ele envolvendo primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então talvez ele se torne um pouquinho, um pouquinho assim mais difícil pra você. Mas, quanto mais desafiador, mais conteúdo, mais conteúdo não, mais o que que volta, mais qualidade, né? Você fica melhor, né? Quanto mais desafiador, mais você ganha, sacou? Então, as minhas frases estão todas afirmativas e você vai ter que converter todas elas pra negativa. Ao estalar dos meus dedos, também conhecido como o snap of my fingers, the answers are gonna appear down here. Ou seja, assim que eu estalar os meus dedinhos, a resposta aparecerá aqui nesse espaço, intencionalmente deixado em branco aqui embaixo. Porque o layout tá feio, tem que justificar de alguma forma, né? Então vamos lá pro be negative. Você consegue traduzir isso aí também, né? Não adianta você fazer o bagulho negativo sem saber o que você tá falando. Então, ó, vou esnepar aqui, ó, 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 ó. Espero que você tenha lembrado de tirar o S do writes, porque quando doesn't entra na frase, o verbo volta à sua versão tradicional, tá bom? Muito bem. Vamos pro second challenge? Então, ó... I get up at 6.30 every day. It's 6.30. Esse 6.30 que você tá vendo aqui é o horário. 6 e meia. Então, ó, atenção. Negative. I don't get up at 6.30 every day. All right Third challenge Que é o terceiro desafio, vamos ver She reads to her children every night Tá bom, não vou dar spoiler da tradução não Então, ó, negativa, negativa, negativa She doesn't read to her children every night Ah, nossa, fez muito sentido, muito sentido mesmo Challenge number four, let's keep on going He writes emails to his friends Hum, não negativa aqui da terceira pessoa, ó, 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 ó He doesn't write emails to his friends Fácil, eu acho que eu aprendi bem isso aí Olha só que mook Ai, como eu gosto de ir pra academia Fico tão forte no dia que eu vou e quando eu não vou Fico tão balofim Number five Pra terminar, hein, ó, ó I have many video games at home Hum Tá fácil, vai, deixa eu pôr negativo aqui I don't have many video games at home Ok, all right, no problem Você viu que todas as respostas ficaram aqui embaixo E você já copiou no seu pack físico, né Então, eu tenho uma pergunta pra você agora Eu gostaria de interagir contigo sobre uma coisa interessante Sobre essa frase 5 aqui, de videogame VPFIRE, você tem, ou melhor, vou perguntar em inglês Porque você já tá, né, nesse nível, então, ó Do you have video games at home? Hum, responde aqui nos comentários I had, no passado eu tive I had a Playstation 1 A Playstation 2 And a Super Nintendo Parei por ali Não consegui acompanhar a tecnologia videogame já ou não Sabe? Então, conto com a sua resposta aqui nos comentários Ó, a galera já tá respondendo aqui já Beleza? Então, have a great one, VPFIRE Bye-bye E aí E aí